Duas grandes mulheres extraordinárias Para onde irá a coroa? Já são vencedoras As top 5 também são as vencedoras E a Miss Cabo Verde Internacional Na sua primeira edição É A nossa primeira Miss Cabo Verde Internacional É Vamos falar todos juntos porque é um momento tão emotivo Mireida Caty, chega aqui, chega aqui Anda ali, anda Eu acho que já está assim Estamos a sofrer Não estamos A nossa primeira Miss Cabo Verde Internacional All of us Miss Cabo Verde Internacional O que é 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 o Muita vez me deu Esta é a nossa vencedora Ela que representará Cabo Verde no Japão E a nossa miss Cabo Verde vai ganhar Mas antes da nossa missa Antes dela fazer o primeiro desfilo como miss Cabo Verde Internacional Ela já está a receber vários prémios E um deles através das mãos do nosso doutor João Domingos PCA da CV Telecom Chamo ao palco PCA Microfone se faz favor Muito boa noite Não? Não quer falar? Só quero cumprimentar a missa E dar aqui um grande prémio A nossa nova embaixadora também da CV Móvel Muito bem representada Para além da CV Móvel A nossa vencedora ganhou Prémio, 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 prémio de espaço VIP, BoCountry Tours, Samsung, CVBi E também um cheque de... Temos também uma prenda da Samsung para as nossas top 3 Todas as nossas top 3 Todas as nossas top 3 também receberão o prémio da Samsung Vamos pedir a representante da Samsung que entre com a prenda para os nossos top 3 E a organização também vai ofertar um cheque Carlos Fidalgo Carlos Fidalgo Vamos lá Nesse momento eu também ofereci a vencedora esse prémio para a Sam De parte da organização Agora sim Convidamos a Miss Cabo Verde Internacional Ao seu primeiro desfile como Miss Cabo Verde Brilha Stephanie Amado Mindelo Obrigado Obrigado